Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. O Ministério Público de Minas Gerais e as Polícias Civil e Militar cumpriram ontem 27 mandados de busca e apreensão e 28 de prisão contra membros do PCC no Estado. A operação também aconteceu em vários presídios do interior, onde estão presos vários líderes da organização criminosa. Os acusados estão envolvidos em vários crimes, como o tráfico de drogas e os ataques a ônibus, acontecidos no último mês. Os 28 denunciados são líderes do primeiro comando da capital em Minas Gerais. As forças de segurança do Estado cumpriram mandatos de busca e apreensão e de prisão preventiva na capital e no interior. Além das prisões, foram feitas vistorias em celas. 29 celulares foram recolhidos, além de drogas e papéis da organização criminosa. Para o Ministério Público, os presos são os mandantes dos ataques a ônibus e prédios públicos. São pessoas que estarão sendo responsabilizadas agora por associação ao tráfico, por incêndio, por dano e ainda por organização criminosa. Então, todas foram identificadas como pessoas que estavam mandando executar os ataques que aconteceram no Estado de Minas Gerais em junho. Os presos ficarão em celas isoladas dentro de um regime disciplinar diferenciado. Dois criminosos ainda estão foragidos. A polícia garante que está preparada em caso de eventuais represárias. Nós estamos preparados, não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, para atuar frente a qualquer tentativa por parte dessas facções ou de qualquer outro crime organizado ou não aqui no Estado de Minas Gerais. Obrigado. 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 Obrigado.